Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Estou aqui para mais um vídeo sobre perguntas frequentes, coisas que acontecem o tempo inteiro e são dúvidas mais comuns de todos vocês que têm cães ou querem ter cães. Uma das coisas que eu escuto com muita frequência e recebo muitos e-mails falando desse mesmo tema é a dificuldade que muitas pessoas têm de adaptar cães a ficarem sozinhos na nossa ausência. Parece besteira, mas acaba sendo um dos temas mais comuns que a gente tem que lidar todos os dias, principalmente aqui em ambiente urbano. E eu acho que essa é uma questão que volta para uma das raízes que eu acho que... onde as coisas realmente começam a se complicar. É quando a gente toma a decisão de ter um cachorro e não necessariamente faz um planejamento de acomodação para esse animal dentro da nossa rotina. A maioria de nós tem vidas normais. Quando eu falo de vidas normais, é que todo mundo normalmente tem atividades fora de casa. A gente trabalha, pessoas fazem academia, estudam, fazem cursos. Enfim, existe uma exigência natural na dinâmica do ser humano de sair e voltar de casa. A gente precisa sair para fazer uma série de coisas. Então, é praticamente necessário e automático você imaginar que em algum momento o seu cachorro vai ficar sozinho. Onde a gente encontra os maiores problemas e como que eles começam a surgir? Muita gente, quando pega o cachorro filhotinho, no primeiro dia, principalmente as primeiras noites, são as noites mais desafiadoras. Principalmente, eu vejo isso bastante para pessoas que moram em apartamento dentro de grandes cidades. A dificuldade de ver o filhote chorar a noite inteira. A gente pensa em uma série de fatores, a questão dos vizinhos, a gente não quer barulho, enfim. Se você não deixa o cachorro passar por esse primeiro momento de estresse, esse primeiro momento onde ele vai se afastar de você, naquele dia você já está criando um cenário de verdade para o seu cachorro falhar. Na verdade, o que acontece? A gente acaba empurrando a sujeira um pouco para baixo do tapete. Se essa é uma expressão que cabe aqui. Por quê? Você sabe que em algum momento o seu cachorro vai ter que ficar sozinho. É lógico, as primeiras noites são mais difíceis. Isso vale, tá gente, para filhote ou para cães adultos. A questão é se o cachorro acabou de chegar em casa. No caso de filhotes, isso acaba sendo até mais comum. Por quê? Porque o filhote está acostumado até então a estar com a mãe e seus irmãos. Não é natural para cachorro nenhum ficar sozinho. Na natureza, eles são uma espécie de grupo e normalmente eles estão em grupo sempre, a menos que aconteça uma eventualidade. Então é lógico que existe aquele momento de desespero, aquele momento de necessidade de adaptação que o seu filhote precisa passar. Eu acho que está aí o primeiro erro, um dos erros mais comuns que as pessoas cometem. A falta de planejamento antes de pegar esse filhote. E quando o filhote chega, é lógico que essa chegada do filhote desencadeia uma série de emoções. É um filhote, é um pequenininho, remete você àquela coisa meio maternal e paternal. Você quer cuidar, você quer confortar, você quer fazer de tudo para que esse animal se sinta bem no seu ambiente. Mas a verdade é a seguinte, desde o primeiro momento, você sabe que vão acontecer situações onde você vai ficar fora. Então, quando a gente fala de filhote em particular, é importante que você já defina isso desde o início. Tem duas diferenças aí em relação à questão de filhote e cães adultos que desenvolvem esse problema. E tem características distintas dos dois casos. No caso de filhote, gente, lembre, ele vem de um hábito de estar em conjunto o tempo inteiro. Mas existe um outro elemento dessa equação que te ajuda, que é o fato de que filhotes têm pouca resistência, cansam mais rápido, tendem a dormir mais e precisam descansar mais. Então, muito provavelmente, se você for forte o suficiente, deixar uma área separada logo desde o primeiro dia, o máximo que você vai sofrer é na primeira semana. E provavelmente, depois disso, o seu filhote vai entender que naquele período ele tem que ficar no espaço dele sozinho. Agora, o que vale para cães adultos e para cães filhotes é o que faz toda a diferença para você criar um cachorro mais confiante e um pouco mais independente de você. É justamente o tempo que você, de fato, passa com ele. Esse é um erro que talvez seja um dos mais comuns que eu sempre vejo. A gente, muita gente dá muita atenção, potencializa demais a presença do cachorro quando está em casa, o que dificulta com que ele se adapte à sua ausência. Inclusive, eu já atendi pessoas que têm problemas sérios a ponto de ter que desembolsar sempre um dinheiro a mais para pagar alguém para estar com o seu cachorro, porque o cachorro nunca aprendeu e nunca teve que passar por esse estresse. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a necessidade do estresse. Como o estresse para muitos cães é um fator importante e primordial para que eles criem um comportamento adequado no cenário urbano, humano. Por quê? Porque no cenário natural, selvagem, ele estaria sempre com o grupo dele. Então, quando a gente fala de o que é natural e o que não é natural para o cachorro, gente, a verdade é o seguinte, nada no universo humano é natural para os cachorros, tá? Então, é lógico que a gente tem que adaptar tudo para eles. E muitos cães se adaptam com facilidade de acordo com a forma como a gente lida com eles, quando a gente está com eles. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de potencializar demais a presença do cão quando você está com ele, eu estou falando de estar em casa e o famoso aprender a existir com o seu cachorro. É falar menos com o cachorro, é engajar menos com o cachorro, é balancear os momentos que você engaja com o seu cachorro e os momentos que você deixa o seu cachorro relaxar. Essa prática, esse hábito, quando a gente é muito emotivo, quando a gente está sempre olhando para o cachorro, sempre em cima do cachorro, o cachorro está sempre em cima de você, ele segue você pela casa inteira. Tem uma parte de nós humanos que gosta dessa sensação, principalmente quando existe aí um pouquinho de carência emocional, quando as pessoas são muito sozinhas, quando elas têm um pouco essa necessidade de serem amadas e o cachorro acaba vindo e ocupando esse lugar. Não de forma correta, mas por quê? Porque a pessoa vê que ali ela se sente importante, o cachorro quer entrar com ela até no banheiro. E você acaba deixando... E mesmo quando o diálogo é eu não gosto, na verdade gosta porque você permite. Então quando a gente nutre toda essa fraqueza do animal, que nesse momento para ele é eu não posso estar longe de você, porque você é frágil demais, eu também sou frágil, a gente não sabe o que fazer, então meu mundo é confuso, você acha que você está tendo um benefício e está dando um benefício para o seu cachorro, mas na verdade você só está prejudicando. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que vocês têm que ser indiferentes aos cães de vocês o dia inteiro e fingir que eles não existem, mas vocês têm que balancear. Quando eu falo de engajamento produtivo, e quem assiste meus vídeos sabe que eu falo bastante, uso bastante esse termo, eu uso esse termo porque existem momentos específicos e momentos chaves onde você deve engajar com o seu cachorro de forma que você crie um bom hábito. Lembre do que eu sempre falo, o seu cachorro é um espelho do que ele pratica todos os dias. Se quando você está em casa, o seu cachorro está sempre colado em você, existe uma chance do seu cachorro não ficar bem na sua ausência. Agora, se você começa a criar respeito de espaço, ou seja, define um espaço para o seu cachorro deitar no ambiente que você está. O seu cachorro não tem que entrar no banheiro com você e nem em todos os ambientes da casa quando você não quiser. Então, tem regras que você tem que pôr em prática para entender, para você criar no seu cachorro esse esclarecimento de que espaço é uma coisa positiva. Espaço e independência vão permitir que ele relaxe. É a famosa virada de chave no estado mental de muitos cães. Muitos cães não sabem fazer isso, e eu sei que tem pessoas que adotam cães adultos e sofrem muito com esse período de adaptação. Principalmente cães que ficaram em lar temporário, com pessoas sempre com eles, ou que necessariamente não foram bem instruídos nessa questão. Muitos cães, às vezes, que vieram de rua, não estão acostumados a protocolos de confinamento, ficarem fechados num lugar só. Mas é muito importante que a gente mostre para o cachorro que esse estresse é necessário para que ele atinja o hábito ideal, o que vai fazer ele virar a chave mental e relaxar um pouco mais, tá? Então, em suma, o que eu acho que é importante vocês absorverem. Não existe o cachorro que tem problemas emocionais a ponto de não conseguir ficar sozinho. O que existe é um cachorro confuso o suficiente que reage de uma forma desesperada para conseguir a companhia da pessoa porque ele nunca passou por esse estresse, porque ele nunca foi instruído a estar de uma forma diferente nesse ambiente. Ah, Raquel, como é que eu resolvo isso? Mudando seus hábitos. Eu acho que um dos conceitos mais importantes para todo mundo que quer aprender a viver com cães, o melhor conceito, o mais esclarecedor e o mais simples que existe é não importa o modelo de treinamento que você põe em prática, não importa a técnica que você use, o que mais vai fazer a diferença é a forma como você vive com o seu cachorro. Um profissional, uma sessão de treinamento, tudo isso são blocos pequenos de tempo ao longo do dia. Você tem 24 horas do dia para criar bons hábitos com o seu cachorro todos os dias. Você tem que avaliar o que é que você faz quando você está em casa com o seu cachorro, quais são as regras que você define, o seu cachorro sabe relaxar ou não, aonde que ele dorme, como ele come, como que ele lida com visitas. Todos esses pedacinhos vão juntar para você ter um cachorro mais apto ou não a estar sozinho em casa quando você sair, a como ele vai caminhar na rua. A raiz do problema é sempre a mesma, mas o objetivo desse vídeo de hoje é vocês entenderem a questão do porquê que muitos cães têm tanta dificuldade de ficar afastados dos donos. E o resumo é simples, a gente não permite que o cachorro relaxe. Isso para muita gente é inconsciente, as pessoas não percebem, mas avalie o quanto você relaxa na presença do seu cachorro. E se você só relaxa se o seu cachorro estiver fisicamente colado em você. Você fica bem se você tiver que separar o cachorro do seu ambiente, por exemplo, atrás de um portãozinho, ou dentro da caixa de transporte, ou no exercício do place, isso deixa você nervoso. Eu digo isso porque eu já atendi muita gente que fica extremamente emocionada numa situação como essa e tem dificuldade de lidar com essa mudança, essa coisa de o cachorro não está mais colado em mim, o cachorro está a essa distância de mim, então natural a gente espelhar para o cachorro ou transferir para o cachorro tudo o que a gente sente. Ele está sofrendo, ele está deprimido, ele está triste, ele não vai mais falar comigo. Quando, na verdade, todas essas sensações são nossas, não do animal. É importante para você criar um cachorro, criar um animal que vai ser um pouco mais independente de você, você precisa, de fato, mudar seus hábitos dentro de casa. Então, reavalie. Quando eu estou em casa, eu consigo me desligar um pouco emocionalmente do meu cachorro, e para isso, o seu cachorro pode estar no mesmo ambiente que você. O que você tem que permitir é que o seu cachorro relaxe na sua presença e não esteja fisicamente dependendo de você. Ou seja, ele não tem que estar em cima de você, sentado em cima de você, colado fisicamente em você. Ele tem que aprender a te dar espaço. Eu falo bastante sobre a questão de respeito de espaço e eu já entendi ao longo dos anos que a maior dificuldade de trabalhar a respeito de espaço nem é com os cães em si. Até porque os cachorros precisam muito disso para que eles possam desligar e relaxar um pouco mais. As pessoas normalmente têm. Dentro das famílias, a dinâmica acaba sendo muito emotiva e as pessoas entendem que a relação amorosa com o cachorro é a relação afetiva, fisicamente afetiva. Então, todo mundo está sempre falando com o cachorro, está sempre chamando o cachorro, está sempre engajando com o cachorro. E o cachorro simplesmente está exausto, não sabe como fazer diferente e entra em pânico, realmente, quando as pessoas saem. É uma energia de troca tóxica, na minha opinião, é ruim para os dois lados. Então, eu acho que é muito importante vocês trabalharem isso na cabeça de vocês. O quão tranquilo vocês ficam. Tem uma série de coisas que vocês podem pôr em prática para fazer com que essa associação seja melhor. O treino do play-se é um excelente treino. A duração, usar a comida do dia com intervalos maiores para fazer o cachorro esperar a longas distâncias, relaxar mais, enfim. A questão aqui não é técnica em si, tá? Não é isso que faz tanta diferença. Eu acho que eu faço tantos vídeos, eu só, falando para vocês, pessoas, porque eu acho que está aí a grande raiz das dificuldades que existem de adaptação entre cães e famílias. Está muito na forma como nós, humanos, entendemos o que tem que ser posto em prática para que, de fato, o cachorro mude. E muito disso, na minha opinião, 90% disso está com a gente. Está com a forma como a gente lida com eles, a forma como a gente vê todo esse convívio com os cães, a forma como a gente olha esses animais mesmo, muitas vezes esquecendo que eles são animais e tem coisas que eles realmente precisam aprender para se encaixarem bem no universo humano. E tudo isso acaba sendo muito mais importante do que a técnica que você vai aplicar na hora de pôr esses exercícios em prática. Eu acho que é muito mais importante a gente trabalhar esse convívio, hábitos diários, do que técnica por si só. Técnica importante é, eu adoro o trabalho de adestramento, acho super legal o trabalho de obediência, que pode ser, na minha opinião, e é uma das formas mais legais de você engajar com o seu cachorro. Mas o hábito de todos os dias, coisas que eu falo acho que em todos os meus vídeos, que é o que é que você faz quando o seu cachorro faz quando você vai jantar, o que é que o seu cachorro faz quando você vai assistir um filme, o que é que o seu cachorro faz quando você recebe visitas, e o que é que o seu cachorro faz quando você trabalha, enfim. Pense nas suas situações do dia a dia, pense no seu cenário doméstico diário e pense por quê, comece a avaliar por que o seu cachorro não relaxa. Isso vale para cães que não ficam em casa sozinhos, cães que são agitados demais, cães que não sossegam, cães que latem demais, enfim. Tem uma série de comportamentos que vem justamente dessa raiz. E eu acho importante vocês fazerem essa análise aí entre vocês. Cada um de vocês é um indivíduo, cada um tem um conjunto de sensações aí que leva o cachorro um pouco para essa vertente aí de desespero, de pânico quando está sozinho. Mas essa demonstração de estresse do animal vai acontecer. A pergunta é como você vai lidar com isso e como é que você vai mostrar para o seu cachorro que isso é necessário. Isso depende muito do que você sente, como você reage nessa hora. É isso que vai ser o grande diferencial para o seu cachorro entender que isso é necessário. Tá bom, pessoal? Quem tiver dúvidas sobre esse tema, sobre a questão que isso envolve muito, é também um pouco, muito, bastante, na verdade, da questão da ansiedade e separação. E esse é um problema que tem que começar a ser resolvido com a família do cachorro. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, tiverem casos desse tipo, quiserem abrir uma discussão aqui nos comentários, fiquem à vontade de deixar aqui suas opiniões e sugestões. Vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.